Oi boa tarde eita bateria tá querendo dar o prego e liga aqui boa tarde boa tarde o Valda XRE pessoal olha só a região aqui e a região aqui da Lagoa Redonda seja bem-vinda aqui a região da Lagoa Redonda viu olha só o mapa vai mandar eu pegar aqui a direita para pegar a maestra Lisboa lá na frente à esquerda né e aqui sai na Avenida Osso Suárez Entendeu um pouco aqui da região em 150 metros vire à esquerda na Avenida Gerardo Lima Gerardo Lima um pouquinho aqui pessoal né vire à esquerda na Avenida Gerardo Lima um pouquinho aqui da Lagoa Redonda em 600 metros vire à direita na rua José Galdêncio Moreira José Galdêncio Moreira a região aqui da Lagoa Redonda um pouco aqui para vocês né não tem um vídeo por aqui Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará ruas de Fortaleza pessoal tenho que ter cuidado aqui viu a minha bateria aqui aqui pessoal tá fazendo um zigue-zague aqui para mim entrar na área do na área do olha lá na área do e para direto mas dá certo ali ó vire à direita na rua José Galdêncio Moreira pessoal ali não a preferência é minha né gente que tá aqui o cara que vai entrar ele tem que esperar né rua Galdêncio José Moreira aqui a gente vai entrar ali vai chegamos ali vamos chegar ali na 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 em 400 metros vire à direita na rua Paulo de Tácio Ramos Paulo de Tácio Ramos a direita ou esquerda Paulo de Tácio Ramos Comente aí, pessoal Vocês vão andar por aqui Vê, é a primeira vez Que eu tô andando por aqui, viu? Vire à direita na rua Paulo de Taço Ramos E depois vire à esquerda na rua Muritiapuã Eita, essa é interessante Muritiapuã Olha só Muritiapuã, ó pessoal A minha bateria tá Vire à esquerda na rua Querem descarregar, viu pessoal? Porque eu tô usando aqui a caixinha direto Tá cheio de som Ah, aqui é onde eu vim pegar um rapaz ali uma vez, ó Em 500 metros Vire à direita na rua Volta Redonda Volta Redonda, ó 500 metros É pessoal, essa avenida aqui Eu já vim pegar uma pessoa ali Lembrei aqui na região da Lagoa Redonda Olha aí o piso, né? A pista toda Bonitinha Vire à direita na rua Volta Redonda E depois vire à esquerda na Avenida Isabel Maia e Silva de Alencar Volta Redonda Continua na Avenida Isabel Maia e Silva de Alencar por 800 metros Será que era nessa? Era na outra ali Não, é nessa mesmo Direto que lá na frente Eita como aqui é perigoso, viu pessoal? Que vai entrar Ah, e é, aqui a gente vai sair lá na Oste Soares Na região aqui de Lagoa Redonda E agora, olha aqui nessa rotatória Mas tem que botar a gasolina, né pessoal? Vamos ver Olha aí Tem que botar gasolina É uma rua assim meia Meia parada, né pessoal? Aqui está a Oste Soares Em 200 metros Vire à direita na Avenida Washington Soares O mapa manda por cada lugar, né pessoal? Tem várias saídas, né? Tem vários lugares, entendeu? Mas, olha Muito esquisito, né? O lugar vem E aí Tem que eram Então, temos que praticar Tem que ir se hunde Tem que ir 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 CRE, mostrando aí o nosso Ceará, aquele forte abraço para todos, Lagoa Redonda, região de Messejana, aí aqui já é a região da Avenida Mastro Lisboa, poderia ter vindo por aqui também, não sei porque que o mapa...